Olá, gente! Vou fazer um vídeo para o nosso canal. Vocês que gostaram dos meus vídeos, se inscrevam no meu canal para me ajudar. Então, vamos lá, é uma receita. Aqui é um salgadinho. Esse salgadinho, ele só pega ovos e leite. Açúcar, só duas colheres de açúcar e uma pitadinha de sal. Mais nada que isso. Depois, você pega aqui, vem a forma, né? Você faz os bolinhos com a culé mesmo. Pega aqui, ó, joga na culé mesmo, ó, para botar na forma. O bolinho é assim mesmo, gente. Depois dele pronto, eu vou mostrar como ele vai ficar. Então, gente, aqui já está na forma, ó. Tá vendo? Já está na forma. É fácil de fazer esses bolinhos com a culé mesmo, você faz. Então, essa massa aqui, ela não gasta quase nada. Aqui é um litro de leite, um copo de leite, um copo de leite, um ovo ou dois, depende do gosto de vocês. Duas colheres de manteiga, duas colheres de açúcar e um pouquinho de sal. Só isso e mais nada, viu, gente? O leite tem que estar morno, viu, gente? Então, gente, vamos ao que interessa, ao forno, viu? Vamos lá. Então, gente, já está aqui no forno. Como eu mostrei a vocês colocando, ele está aqui, ó, tá vendo? Esse forno aqui, ele cabe em duas bandejas, né? Tem essa, que já tinha colocado e essa. Se eu estiver pronto, eu mostro a vocês. Esse forno, gente, é forno de fogão a lenha. Veja só como é ele. Em qualquer loja, você encontra ele, viu, gente? Ele até que é um preço bom. Ele está de R$ 800 e pouco. É ótimo esse forno. Você faz bolo. Já fiz um bolo hoje. Você assa carne, ó. De fogão a lenha. Como que é, ó. Tá vendo o fogão? Olha, o forno é ali. Como vocês estão vendo, você vem aqui. Aqui é a parte do fogão onde você cozinha. Aqui fica a parte onde você vai colocar a lenha para botar no fogo, né? Para cozinhar, ó. Aqui é a parede do forno. Tá vendo, gente? Aqui é a parte que você cozinha. Eu preferi desse jeito o meu fogão. Tá vendo? Então, aqui, termina aqui nessa paredinha. Aqui em cima, na pedra. Aqui eu comprei essa pedra. Botei, ó. Para colocar as panelas em cima. Veja, de longe, como tá vendo, gente? Ficou... Para mim ficou ótimo, viu, gente? Mas você escolhe. Se você quiser colocar uma pedacinha, você coloca. Se quiser colocar um tipo de um móvel assim de alumínio, você coloca, viu, gente? Mas para mim ficou ótimo mesmo. Fugão bom, bom mesmo. Ele é de três bocas. Porque a panela está... Estou vendo panela de pressão aqui. Estou vendo tudo, ó. Ele está em três bocas. Vou tirar a panela para vocês verem melhor, né, gente? A boca... Então, aí, ó. Três bocas, tá vendo? É ótimo. Ótimo mesmo. Gostei. Amigo. Adorei. Bem feito, ó. É bem feito mesmo. Tá vendo, gente? Não tem fumaça dentro de casa. A fumaça sai queira ali, ó. Tá vendo? Não tem de jeito nenhum. Então, ficou top de linha. Muito obrigada a todos vocês. Curta meus vídeos. Gente, se inscreva no meu canal para me ajudar. Curta meus vídeos. Compartilhe, viu, gente? Muito obrigada a todos vocês. Então, gente, aqui já está pronta. Tirei do forno agora. Tá vendo? Ele fica todo crocante, ó. Eu vou deixar a receita aqui embaixo, viu? Vocês olhem a receita, comentem. Muito obrigada a todos. Se inscrevam no meu canal, vocês que me são inscritos, viu, gente? Muito obrigada a todos vocês.